Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Mano, hoje eu vou trazer pra você a configuração de tonagem do Camaro mais apelão do Forza Horizon 5. E na sequência eu vou trazer pra você uma corrida online e um desafio de treinamento e ainda vou revelar pra você o segredo que o Max Verstappen utiliza no automobilismo virtual pra segurar esses carros difíceis. Vamos começar colocando o V8 7.4, vamos colocar o aerofólio do Forza, para-choque do Forza, composto de pneu de rali, largura de pneu traseiro no máximo, estilo de aro HRE P101 ou qualquer outro que tenha o mesmo peso, transmissão esportiva, linha de transmissão de corrida, diferencial de corrida, barras estabilizadoras de corrida na frente e atrás, redução de peso de corrida e turbo anti-lag. Já chamei os caras pra correr, se você quiser correr com a gente é só colar lá na Twitch, o link tá na descrição. Todos os dias a partir das 9 horas, 9 e meia. Cara, 1750 HP, 1425 kg, esse carro aqui é muito bravo, tá? Tem que ter muita sensibilidade na aceleração, principalmente na primeira, segunda e terceira marcha. Eu recomendo você treinar com esse carro aqui, é um carro muito divertido pra quem quer sair da rotina. Eu não tinha feito ele antes, mas o pessoal pediu muito pra me fazer esse carro, só que eu não sou muito fã de fazer esses carros que é muito apelão e que exige uma certa experiência pra andar com ele. Porque não atrai muito público, né? Não gera muito engajamento porque não é um carro muito fácil de controlar, você vai ter que treinar um pouco pra segurar esse carro aqui. De aceleração GS lateral, ele tá muito bom. Ele tem 1,28 a 97 km por hora e 1,57 na velocidade máxima. Se você não sabe nada sobre isso, tem lista de dicas na descrição. E como esse tipo de conteúdo não é muito popular, eu peço a você que gosta desse tipo de vídeo que manda um salve aí nos comentários. Deixa um like aí pra gerar engajamento também. A galera aí que gosta de colocar uma receita de bolo nos comentários. Pesquisa na internet aí alguma coisa interessante a respeito desse Renison Camaro Exorcista. Pra gente saber mais sobre essa máquina aqui. E eu acho que esse carro é bugado, mano. Porque se ele é rival daquele Dodge Demon, né? Cara, esse carro tá muito acima do Dodge. Esse Camaro tem 1000 HP, 1750 kg, classe S1 857. Enquanto o Dodge tem 840 HP, 1927 kg, classe A 786. Ou o Dodge tá muito zoado no jogo, ou esse Camaro é muito aleatório. A diferença de desempenho deles aqui no jogo é muito alta. Tudo bem, o Camaro é um pouco melhor. Mas em nível de classe não deveria ter uma diferença tão alta. Mas a gente tá falando de Forza Horizon 5, né? Esse carro aqui, por exemplo, tem como deixar ele RWD com mais de 1000 cv e aderência de carro classe S1. Agora o Dodge Demon não tem como fazer isso. Você concorda comigo que isso é um bug que tem no jogo? Porque nem todos os carros dá pra fazer esse tipo de configuração. E lembrando que você tem que ser muito suave na arrancada até a terceira marcha nesse carro aqui. E tem que soltar o acelerador nas curvas. Curvas de baixa velocidade, mano, meio acelerador só triscando só pra sentir o carro. Antes de mostrar a configuração de tunagem, eu vou deixar um desafio aqui pra quem quer treinar na corrida de velocidade de Riviera. Em apenas uma volta, ficou no Top 400. Mano, recentemente eu estava pesquisando sobre a história do Max Verstappen. E atualmente ele não é só bicampeão mundial de Fórmula 1. Mas também ele está entre os três melhores pilotos de simulador de corrida do mundo. É impressionante o nível de pilotagem que ele tem na vida real e nos simuladores também. E um dos truques que ele utiliza em outros profissionais da área também. Que eu até testei no Forza Motorsport pra ver como era. É que ele diminui o som do motor do carro e aumenta o som dos pneus, do atrito do pneu do carro ao solo. Pra saber o limite de aderência do carro. Se ele começa a escutar um barulho de atrito do pneu, indicando que o carro vai sair de traseira ou está perdendo aderência. Ele consegue controlar isso no acelerador ou até mesmo no freio. Tinha até alguns jogadores reclamando pra mim que o som do meu jogo no Forza Motorsport estava com barulho de pneu muito alto. Porque eu estava fazendo um teste. Muitos pilotos utilizam várias técnicas pra identificar o limite de aderência do carro. A gente tem uma sorte muito boa no Forza Horizon e no Forza Motorsport. Que a gente consegue ter um feedback muito bom no controle. No gatilho de freio e no gatilho de acelerador. Pra quem joga no controle do Xbox aí sabe que quando o carro começa a sair de traseira. O gatilho de acelerador ele começa a vibrar muito. E nesses carros RWD a gente gosta muito de utilizar essa técnica pra controlar o carro. Se você é acostumado a andar com esses modelos RWD e você utiliza algum tipo de técnica. Comenta aí pra ajudar os jogadores que estão começando. Se você combinar essa técnica do Verstappen. Que é de você escutar o som do carro. O feedback do controle também. Ser mais suave na aceleração. E treinar né. Não adianta você saber todas as teorias de pilotagem do mundo. E você não conhecer a pista né. Por exemplo nessa pista aqui teve alguns momentos que eu errei e eu consegui identificar o ponto certo de frenagem. Pra não perder tempo. Porque muitas vezes você freia antes demais. Ou acaba freando atrasado e acaba perdendo a curva. Então pra você aprender você tem que utilizar muito da técnica de repetição. Não adianta você pegar esse carro aqui. Querer dar uma volta na pista. Aí acaba errando e desiste de uma vez. Se você tirar uma semana aí. Meia horinha por dia. Eu tenho certeza que você vai andar muito mais do que eu. Eu que não sou bom com esses carros RWD. Tô começando a aprender. Eu recomendo demais você correr nas corridas de rua. Que tem bastante reta. Aí sim vai facilitar mais sua vida na aprendizagem. Não esquece de deixar o like e mandar o salve aí. Se você gosta desse conteúdo mais rápido. Configuração de tonagem e pressão de pneu. Escala de marcha. Alinhamento. Barra estabilizadora. Molas. Amortecimento. Aerodinâmica. E diferencial. Comenta aí o que você achou do nosso Camaro. E se você quiser ele com mais aderência ainda. Você pode aumentar a pressão aerodinâmica no máximo. Deixa o like. Manda o salve nos comentários. E até o próximo vídeo.